E olha agora só uma câmera de segurança flagrou um cachorro furtando um pacote de salgadinhos. O registro foi feito em um mercadinho no sudoeste do Paraná. No vídeo é possível ver o animal, olha lá só, ele escolhe o pacote e sai rapidamente do local. Os comerciantes não viram o furto, eles só perceberam depois, que ouviram o barulho do produto sendo retirado de lá. E o vídeo, é claro, viralizou, fez o maior sucesso nas redes sociais. E você não se esqueça de se inscrever no canal da Record News para ter acesso às principais notícias e conteúdos exclusivos. É só clicar no inscreva-se embaixo da sua tela e ative também o sininho para receber todas as nossas notificações.